Eu queria muito agradecer a galera do Terra Vita Bistrô pelo apoio, por dar esse lanche pra gente hoje, que estamos fazendo uma live pra vocês. A gente super recomenda. Muito obrigado, de coração, vou voar a música, como sempre. Eu estou aqui com o meu Chicken Finger. E eu estou com o Chedariano. Pô, galera, por pedidos, podem fazer aonde? A gente faz no iFood os pedidos, e eles entregam na Barra e no Recreio em várias localidades. Pô, Bahia, chega pra toda... Tô mentira, tô mentira. Tô mentira. Pronto, é pra ir para o Uruguai também. Fácil, né? Então, galera, recomendamos muito, muito obrigado por apoiar na nossa música. Isso aí, gente. Terra Vita Bistrô, só fazer seu pedido. Tamo junto. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto